Olá galerinha que acompanha o meu canal, você está no canal do Arquivo Extra com Luiz Freire Artes, com slogan Fazendo o Melhor para Fazer Mais Amigos. Vamos dando aqui agora um rolêzinho, aqui pela cidade de Vitória, Espírito Santo, chegando ali na Carrocerias Rota 262. Acompanhe o vídeo, deixe o seu like, seu joinha, se inscreva no canal do Luiz Freire Artes. Vamos que vamos! Como é que é o nome da sua acerraria? Carroceria Rota 262 Espera aí, você vai falar aqui, vai ficar gravado. Galera, nós estamos aqui na Carroceria Rota 262. Mas se você precisa fazer um serviço na sua carroceria, é só chegar aqui na Rota 262, entendeu? O camarada tem aqui um serviço de primeiro, ó. Hoje eu vim aqui pegar uma lenha, entendeu? Já encontrei o patrão aqui, e eu vou marcar com ele para nós mostrar detalhes para vocês aqui, galera. Entendeu? O serviço de primeiro aqui, ó, top de linha. E ele fornece para mim aqui, ele cedeu para mim pegar a madeira que ele joga fora, a sobra, para mim fazer meus artesanatos. Entendeu? Aí eu vou dar uma moral para ele aqui também. Acertou? Agora não está gravando? Não está não? Agora está. Tá, então, espera aí. Pá! É, galera. Madeira boa de primeira. Manda aqui, Thiago, no chão aqui. Ó, tudo madeira boa, garopa, entendeu? É, sempre o proprietário aqui, ele me cede, ele me dá essa força aqui. Todo o material que ele descarta, ele cede para mim, para eu não usar artesanato. Aí eu vou estar mostrando ele aqui, para vocês aqui. Entendeu? Como é que é o trabalho dele também aqui. Valeu, gente? Estamos juntos aí, ó. Aqui é assim, ó. Aqui não te perde nada não, galera, ó. O que não serve para artesanato, serve para a lenha. Lá para o futebol da madeira. Chega. Isso aí, ó. Ó. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri